E aí, se você ficar parado, eu vou descer, vou pegar no seu cabelo, hein? No nome de Jesus, pegar gosta, como não tem o que a gente precisou trazer, a gente vai tocar assim, ó, quem sabe essa música aqui, sonho de parte 2, quem não sabe, o refrão é só a rima, na moral, é só chegar e cantar, tá bom, tá bom, você tá ligado? Calma, hey, vou surgir a refeira da mãe das outras de quem, diria que aquela família seria feliz, sim, hein? Coréia, o tempo passou, muita coisa mudou, começando pela vida do casal, que não forrou, tomou, foi uma surpresa, com certeza, quando souberam que, aquelas duas pessoas se converteu o evangelho e, estavam completamente de abenente, transformados, voltados novamente para transformar assim, humanamente falando, seria difícil disso acontecer, mas pra Deus já entra, se incrível, você pode crer, que não há nada, que ele não possa fazer, porquê? Porque a ele, a ele pertence em todo o poder, aí começaram a crer e a ver que a vida tinha sentido, sim, sim, que tudo foi desperdiçado, agora agora que nasceu, o novo filho, foi no peneiro, presente de filho, mandou por Deus, agora a família e safari, foi de provida novamente, Deus do ano, eram os melhores possíveis, aqueles mais incríveis que ninguém contava, a fé, só que haveram o instrumento que eles usavam, para alcançar aqueles antigos objetivos, e no passado foram frustrados, não realizados, sonhos desperdiçados, do passado, sem a depressa, mas naquela forma, naquela criança, e aí o início da grande mudança, esperava por eles, tem que fazer? Pra. Esf Odd Raim. Aoe ver. Aoe ver. Esf Odd Raim. Agora, esfriel Raim. O cara do que eu tinha se desenvolvia e surpreendia todos Educado, dedicado, sempre nos estudos Foi pro meu pai, da mãe da mãe, todo Quantos anos, anos, homens, táqueles que ele fez Mas nunca desistiu, conquistou O que queria, o que pedia Era o exército de personalidade daquela família Quem diria que ele seria assim Com certeza só Deus Não foi da noite pro cliente que você tornou tão maravilhoso Quem dera, quem dera, quem dera, tudo tudo, você não se fez assim Pensar, esbalar, querer, será na fazenda? Pelo contrário, eles lutaram muito para crescer Mas nunca deixaram de ganhar e seu pai direito poderia responder Então eu peguei num espaço de tempo, tudo mudou, se transformou O que não era realizado, enfim, se realizou Agora me vim feliz depois de vários meses Depois de vários meses, triste, agora me tornou felizes Foi pro felizes Mes se passaram o mês, se fmu não Mas eles não desistiam, vai ser cantado Mes se passaram o mês, se fmu não E divertente na pera Ele gostou Que você não vai desistir, pare de ser pingar Mas eles não desistiram, tiveram seus sonhos realizados Não sei dizer se todos os seus sonhos já foram realizados Nem sei se todos podem ou vão ser É pra se afirmar com toda a certeza que é medo de errar Que você vai me lutar com aquilo que quer almoçar Não, não, fique parar esperando que tudo caia no céu Faça o seu papel, mesmo que seja difícil Ou sacrifício, com certeza, presta recompensa E por que você não tem o impeto, somente fica reclamando Adiando a sua própria conquista Incisa, persista, põe o seu nome na lista Daqueles que almoçam seus objetivos na vida O casal, com certeza, é um exemplo vivo Daquilo que pode ser feito com a ajuda de Deus e seus filhos Espero que isso se batirem são pra você Que querem ser, que querem ser alguém, porque Todos nós precisamos de sentidos E isso foi o que eu fiz, te dizendo tudo isso Não, sem esquecer que não foram dias, nem semanas, mais de meses Que se passaram para que chegassem onde chegaram De uma família destruída, hoje reconstruída Felizes que é a divina, quase ninguém acredita Mas o que importa é a vitória que alcançaram Depois de vários meses que perseveraram O que zurückaram? Todos nós não doem Mexico, ó Mexico, by the way Mexico, por favor Mais eles não desistiam Estão for determinados Mexico. Mexico,加油 Mexico, 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 Jamais, eles não desistiram demais! Sonhos realizados! Oh, bom, que não pata aí! Segura vocês aí,喜歡! 1 大! Mas eles não desistiram demais! Sonhos realizados! E aí É desse jeito, quem tá feliz com o Cristo bate as palmas bem forte?